Pessoal, beleza? Vamos pra mais um vídeo, galera. Mais um diagnóstico top. Hoje, Volkswagen Fox. O carro veio pra mim sobre indicação. Foi feito o cabeçote. Veja aí que o cabeçote tá tudo limpinho, tudo novinho. Tá? Porém, esse carro tem um falhamento, beleza, galera? Então, o carro chegou pra mim. Primeira coisa, nem em três canos. Tá na correria aqui, não tive muito tempo, galera. Já fui logo direto no osciloscópio. Mostrar pra vocês o que eu achei aqui, beleza? Vamos lá? Vamos lá, galera. Tá aí as imagens do veículo. Tá aí o carro. Tá? Estamos pegando o bico 1 aqui com a agulha e o acionamento do bico 1. E com o nosso transdutor estamos pegando na linha na entrada da flauta do combustível estamos pegando aí o acionamento dos bicos na hora que o bico derrama o combustível na cama de explosão. Beleza? Então aqui a central acionou o bico e aqui o bico injetou. Tem aqui uma diferença de bico aqui, galera. Tem bico jogando mais, bico jogando menos, mas não é a questão do problema. O problema tá aqui, neste vácuo, tá? Nós temos aqui o segundo cilindro, não tá jogando combustível. Aqui o acionamento do bico 1 e aqui ele se repete. Beleza? Então vamos lá? 1, 3, 4, 2. Essa é a ordem de queima, tá, galera? Queima-se o cilindro 1, depois o terceiro, depois o 4, depois o 2. Então 1, 3, 4, 2. O 2 aqui tá bichado. Vou colocar aí mais tempo aqui pra vocês verem que vai... esse ciclo vai se repetir várias vezes, tá? Então vamos pausar isso aqui que é mais fácil pra vocês entenderem. Vamos lá, galera. 1, 3, 4, cadê o 2? 1, 3, 4, cadê o 2? 1, 3, 4, cadê o 2? Beleza? Temos um defeito aí no cilindro 2. E ele quiser apagar só o diagnóstico, apagar o diagnóstico. Se quiser resolver, provavelmente, as peneiras desfragmentou dentro do bico aí impossibilitando aí a injeção de combustível, beleza? Vamos descobrir se esse bico tá sendo acionado. Ver se a central tá acionando ele. Vamos lá. Galera, o que que acontece aqui geralmente? Desliga lá pro favor, Márcio. Vamos fazer um teste aqui. Às vezes acontece que a central por não encontrar explosão no cilindro, galera. Não localizar aí que tá funcionando o cilindro. A central, por estratégia, desliga o bico. Liga mais onde, por favor, Márcio. Liga, por favor, lá. Vamos descobrir aí se a central vai iniciar aí jogando esse bico. Olha aí, galera. Não falta ter acionamento do módulo, tá? Vamos ver se... Galera, já achei o problema aqui, ó. Tá bem explícito. Vou mostrar pra vocês o que é o problema. Tá, galera? Não tem resistência lá do bico. A central corta... A central corta o acionamento do bico, beleza? Vou tá trocando essa tomadinha aqui e já atualizo vocês. Tamo junto. Vamos lá, galerinha. Conclusão do procedimento do Fox. Foi feito aí mesmo, galera. Colocamos o enzalador térmico aí. Lindo, maravilhoso. Trocamos aí o conector. Veja aí as imagens do veículo no momento. Agora sim, galera. Agora tem o acionamento de todos os bicos, tá? Injetor 1, injetor 3, injetor 4, injetor 2 que faltava, tá? Vou colocar no acionamento do injetor 2 pra vocês verem que agora está funcionando. Colocar o flash. Cada mergulho é um flash. Tá aí, espetado no injetor 2. E tá aí a imagem da mesma forma, ó. O acionamento do bico 2, tá? Vamos tirar novamente. Voltar pro bico 1. Galera, isso aqui não é o limite do teste não, tá? A oportunidade de ser testado também tem consumo elevado no bico, mas é outra questão. Nós sempre quis resolver o problema do falhamento. Isso foi o propósito do carro ter vindo pra loja. Tá aí, ó. O acionamento do bico 1. 3, 4, 2. Aqui repetimos novamente. E essa ondinha aqui, galera, é a válvula sendo reabastecida, tá? Aqui o bico injetou, aqui a bomba encheu a flauta novamente. Por isso dessa vibração. Aqui injetou e aqui encheu novamente, beleza? Bastante regularidade agora. Tá top, tá show. Os bicos ficam tudo iguaizinho aí. Tá bastante equilibrado no bico desse carrinho aí. Tá garantido. Problema resolvido, o real garantido. Chegou com a solução, o real tá na mão. Dá moral pra nós, escreve, compartilha, dá like. Tamo junto. Um abraço. E não se esqueça, se você estiver na região de Brasília, vem pra boxe, vem treinar a ingestão metrônica, diagnóstico por imagem. Tamo junto. Até mais.